Com certeza a gente sabe que a educação é a base de tudo. Os professores estiveram hoje aqui nesta casa legislativa pedindo o apoio dos senhores vereadores e solicitando da gestão pública que dê o aumento de direito e que não fique falando que os professores é uma categoria que não merece respeito. Os professores estão chateados e vieram nos procurar e pedindo o nosso apoio. Pois é, Pinto, obrigado. Deseja boa sorte também no trabalho. Também apoiando essas reivindicações importantes dos professores de base. Eu quero agradecer também a você da Criativa Online que está presente aqui apoiando os professores, dando essa cobertura que é muito importante e a gente sabe que dando o direito dos professores, os professores é a base de tudo. Eu tenho filhos e professores para mim são segundo pai e mães de meus filhos porque é quem passa o conhecimento dia a dia para os meus filhos e para os filhos do povo de vazio. Então, os professores estão de parabéns e tenho certeza que isso vai mudar e que o prefeito mude e que dê esse respeito que os professores precisam e merecem. Obrigado, Pinto. Está aí, portanto. Presidente da casa, presidente da Câmara, boa sorte sempre no trabalho. Estaremos sempre acompanhando esta casa e as reivindicações que aqui chegarem. Eu quero falar mais uma vez com outros professores também. Obrigado, Pinto. Alguns outros professores também para falar dessa reivindicação que eles trouxeram na sessão da Câmara hoje, 29 de outubro de 2018. Mais um professor, Manuel. Manuel, por gentileza, por gentileza aqui no meio, fala um pouco dessas reivindicações de vocês. O Manguito já falou um pouco de tudo que vocês têm buscado de direito, mas fala um pouco desse trabalho de vocês junto com a PLB. Bem, olha só, eu acompanhei desde a... E aí Obrigado.